E aí, geral, vamos acender o flash pra animar essa porra, certo? Geral, acende o flash aí que nós vamos puxar aqui. Faz a porra! Olha o flash! Mata esse cara no trem! Mata esse cara no trem! Faz a porra! Olha o flash! Mata esse cara no trem! Mata esse cara no trem! Gente que chega pesado, mata esse cara que não toma a frase Por isso que eu passo o freestyle, percebe, né mano, sem termina a base Porque minha rima é beleza, sou língua portuguesa, eu boto a crase Esse cara que é o pauzinho Pena que hoje não passa de pauzinho Eu te bato, tá ligado? Eu te abenço a boca nessa que você tá de toque Pra entrar no tuducal que você chegou atrasado Eu vou rimando Fazendo uma resposta por isso articulando E é que na verdade você tá na estudante Só que não é estudante a sua cara eu tô amassando Então vem Parou, frisou Sabe que agora você apanhou Enquanto eu vou rimando Já que é 30 segundos Foi 30 segundos Fazer a questão quando pankou É isso mesmo Só do mesmo rádio entendeu Ae por ordem de rima Muito barulho que gostou das rimas do gente Diferentemente Barulhos, barulhos pro pauzinho Fauzinho a zero e tudo que vai Lá e tudo que vai Sabe fica fechado Posso fichar? Cadê o Tais, calma aí Ô Tais Brita aí Ô Tais Nunca perdeu nada pro rap Então você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quem quer ganhar se você tem medo de perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sabe no rap você vira a vilice? Não é Alice, sabe que cê ta no espelho? É que na verdade vou derrubar seu sangue que agora é vermelho E é por isso que eu te bato Vou mostrando o que agora eu fiz Vou olhar com o espelho coerci o dia velho Olhou pra mim, perguntou a verdade? Eu desafio Qual que é da fita? Vou fazendo um ataque Fouse que bate fazendo uma rima Bato pra você que quando eu chego, tô articulando que é obra prima Abra a brina que prende no quadro, eu fujo de enquadro, eu não tô quadrado Vou mostrando pra você agora que contou, eu rima pelos aliados Mas se o assunto é ataque, sabe que agora meu trinta tem mil pro CD É o ataque, rima no tabaco, se o bicho é de funk eu amasso você Deixa encaixou, deixa comigo, que hoje eu tenho pau e você não chegou Por isso mesmo você tá ligado que eu faço meu gol Você falou que eu tô com a brisa do corpo e por isso gente não Você é mais chato do que a música que ele lula Por isso mesmo você é muito chato e você é imbecil Porque você é mais chato do que o Krauk rimando no Dio Porque você falou que eu sou inteiro e agora entenda Pra você o Krauk é uma lenda e você é mais chato do que ele tanto na fazenda De fato você vai sair daqui e sem maldade nem meu mano Que agora eu faço meu free, aí sem maldade quem rima agora é o Shadezinho Quando vê a peita do boca pensa no Krauk, o erro tá você e eu em mim Vencerou, 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 vencerou Ter um round certo, cheio de comércio, só se termina, solta o beat naquele Eu vou puxar o beat pra fazer o beat Levante a mão família, levante a mão, levante a mão Agora bota o arco falando, se eu tiver que levantar a mão Todo mundo levanta a mão, com o médico, não é? É, vamos animar, sejam, anima, anima, levanta a mão Aê, quem não levantar a mão Levanta a mão parça, é louco Como é que toca o beat e você já não chega gritando Quem não levanta a mão é nem pra mim na capa Quem não levanta a mão vai receber lutos do Bolsonaro Ameaça Não adianta duvidar, vai matar ou vai morrer Você tá duvidando, brota aqui pra você ver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Sem maldade você tá de toca E quando eu faço rima minha rima é mais louca É claro que eu tô com a pinta do Boca Junior Mas hoje eu vim pra tirar o Junior da boca Por isso que você perde e você vai perder E na minha frente percebe que você dá brecha É claro né meu mano, tira o Junior da boca Se você é Junior, a boca você fecha Só que esse cara quer tirar o Junior da boca Nessa aqui você tá de toca, rima que prioriza E vou mostrando pra você que quando eu tô rimando Sabe as ideias que o falso enxerga e frisa Só que você quer tirar até o Junior da boca Sabe minha rima não é realeza É muito fácil tirar o Junior da boca De pessoa chegar e colocar comida na mesa E você percebe que eu tô nazinha E por isso muitas pessoas falam que tem comida na mesa E comida na mesa não se ganha com folhinha Tá tudo bem, eu vou falar Porque sinceramente agora hoje eu tô em Guarulhos A folhinha não enche comida na minha mesa Mas enche o peito da minha mãe de orgulho Vou mostrando agora nessa que você tem Guarulhos Mas eu tô rimando nessa que eu vou levando E vou mostrando pra você que aqui eu vou fazer barulho Até porque você falou de uma parada Vou mostrando tudo nessa que nem aliado Falou até da linha, tô andando no carrão E se eu tô fazendo vagão na batalha eu sou seu carrasco Você tá ligado que eu tô bolado Pegar comida na mesa e rimando você não presta Na mesa eu não ponho comida, eu ponho a carta E hoje meu salve vai parar na sua testa Ei, por isso que eu te bato Hoje eu tô mais pesado E você percebe mano que você já tá de pose Tem três meninos, pediu nove Por isso que eu quero tirar os meninos do doce Você bota até a carta na mesa Vou mostrando tudo, olha quem te iria Já que é a carta, lembro até da Netflix A carta que tá na minha mesa não é a carta de euforia Só que esse cara nunca fez a rima Vou mostrando agora tudo a quem é aliado É que na verdade você falou que eu não preto realmente movimento um dragado Então não tem comida no prato Não tem comida no prato, por isso eu te bato E você percebeu né mano que agora vinga Do mesmo jeito que pra todo beat shade tem um flow Todo baralho sempre vai ter um coringa Por isso que eu te bato mano e eu já tô insano E você percebe né meu mano Que agora não é tudo, só eu vou tentar te explicar Nem mesmo se o beat voltar O shadezinho desse beat talvez vai desencaixar Tem um coringa, eu entendo E mano não é aliado Por isso vou mostrando rimadinho improvisado Até porque rimando agora chega o pato palma Tira o alma e pra todo coringa vai ter um Batman Muito barulho aí família Ae terceiro round está com um monte de certo aí Prole de rima Roda pra um só com intensidade e firmeza Quem gostou das rimas do shade faz muito barulho Diferentemente Muito barulho quem gostou das rimas do pauzinho Pra confirmar Muito barulho quem gostou das rimas do shade Diferentemente Barulhos, barulhos pro pauzinho Gente, próxima fase